Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro, hoje eu estou trazendo uma revelação de seu Zé Pilintra com duas ciganas, a Cigana do Ouro e a Cigana Estrela, então nós temos duas ciganas com nosso amigo Zé Pilintra. Vamos trazer uma mensagem especial para a sua vida, o que vem de especial nos próximos dias. Eu quero que você se concentre, escolha a Cigana do Ouro número 1, seu Zé Pilintra número 2 e Cigana Estrela número 3. Escolha uma entidade para receber a sua mensagem, vamos ver o que vem de especial no seu caminho nos próximos 7 dias. Vamos ver o que sai de especial para vocês, vamos começar embaralhando, vamos ver o que sai de especial. Saiba a força do seu Zé Pilintra, Saravá seu Zé, que seu Zé Pilintra possa trabalhar nessa mesa, trazendo uma revelação em três cartas para o seu caminho, para trazer uma mensagem especial para os próximos 7 dias. Hoje ele está acompanhado da Cigana do Ouro e da Cigana Estrela, está muito bem acompanhado. Vamos trazer aqui uma revelação do seu Zé para a sua vida. Vamos ver o que sai de especial para vocês. Vamos tirar três cartas para cada entidade, acabei tirando mais uma. Três cartas para a Cigana do Ouro, três cartas para o nosso amigo Zé Pilintra e três cartas para a Cigana Estrela. Hoje seu Zé revela em três cartas, com a Cigana do Ouro e com a Cigana Estrela. Já temos aqui todas as cartas. Enquanto isso, você se concentre. Vamos ver o que sai de especial para o seu caminho. E para você que está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe em todas as redes sociais. Vamos ver a revelação de seu Zé Pilintra junto com as duas Ciganas para a sua vida. O que sai de especial para o seu caminho? Se concentre e escolha. Já escolheram? Vamos começar com a Cigana do Ouro. Vamos ver o que a Cigana do Ouro revela para o seu caminho. O que vem de especial nos próximos dias. Vamos ver o que sai aqui. A justiça, o positivo e a cruz. Para você que tem algo para resolver em relação à causa na justiça. Eu vejo uma grande novidade chegando no seu caminho. Você vai receber uma notícia muito positiva para uma questão judicial. Ou para você que está querendo resolver o seu caminho essa semana. Está esperando uma novidade, uma comunicação de alguém. Eu vejo dando tudo certo. A primeira carta que sai é a carta da justiça. Ela vem para fazer justiça na sua vida. Ela vem para equilibrar o seu caminho. Trazendo algo de muito positivo. Eu vejo, olha aqui, positividade, sucesso no seu caminho. Está acompanhada da carta seis de paus. Representando vitória para vocês. Então vai ser uma semana que vai dar tudo certo para você. Está querendo resolver algo. Tem pendências para resolver. Ou está aguardando uma comunicação de uma empresa. Ou até mesmo em relação a um advogado. A uma causa na justiça. Eu vejo que para algumas pessoas eu vejo vitória. Como esse jogo é geral. Eu acredito que algumas pessoas se identifiquem com esse jogo. Eu vejo que a Cigana do Ouro revela que no seu caminho. Nos próximos dias vai dar tudo certo para você. Vitória para você. Algo de muito especial vai surgir essa semana. Em sete dias você terá algo de muito especial. Olha, positivo acontecendo na sua vida. E a justiça equilibrando o seu caminho. É algo muito especial que a Cigana do Ouro revelou para vocês em três cartas. Vamos agora trazer uma revelação do nosso amigo Zé Pilintra. Saravá, seu Zé Pilintra. Salve toda a malandragem. Salve a falange do seu Zé. Vamos ver o que seu Zé revela para vocês. Em sete dias. Vamos lá. A primeira carta que sai é a fumaça do cigarro. É o seu Zé correndo gira. É ele trabalhando para você. Sai junto com a carta dos desafios. Representando. Ele está trabalhando no seu caminho. Para tirar todos os desafios. Tudo aquilo que está atrapalhando. Seu Zé está abrindo o seu caminho. Para que você seja livre dos problemas. Para que você consiga superar todos os obstáculos. Para que você consiga ter vitória. Essa semana. De repente você tem algo para resolver. E não sabe o que fazer. Está vendo que tem dificuldades para você conseguir resolver uma questão. Seu Zé. Ele vem. Trabalhando. Junto com a carta. Fumaça do cigarro. É ele trabalhando. É ele fumando o cigarro dele. Correndo gira. Abrindo o seu caminho. Para que você venha superar esses desafios. Para que você consiga ser livre. De todos os problemas que podem surgir aí. Nesses sete dias. Ele vem para te ajudar. Então essa semana. Vai ser uma semana que seu Zé vai estar na sua vida. Ele vai estar trabalhando para você. Para te ajudar. A superar uma questão difícil. Que você está vivendo. Para te ajudar. Seja numa questão sentimental. Profissional. Financeira. Na saúde. Ele vem para te ajudar. Ele vem para te deixar livre. Dessa situação. Que você está vivendo. Então ele vem para te ajudar. Ele vai trabalhar na sua vida. Em sete dias. Para te ajudar a superar. Essa questão que você tem para resolver. Representando. Que se seu Zé está correndo gira. Ele está trabalhando. Vai dar tudo certo. Não tenha dúvida que já deu tudo certo. Agora vamos trazer uma mensagem. Uma revelação. Para os próximos sete dias. O que a cigana estrela. Ela tem para te revelar. A porta aberta. As alianças. Cigana estrela. Cigana estrela. Cigana estrela. Ela vem abrindo seus caminhos. Cigana estrela. Uma porta aberta aqui. Essa porta pode ser uma porta de emprego. Uma porta para um relacionamento. Uma porta para que você venha conseguir. Solucionar uma questão. Em relação ao seu caminho profissional. Ou até mesmo em relação a sua vida sentimental. Porque as alianças. Elas falam de aliança. De união. Tanto uma união sentimental. Como uma união profissional. É você assinando um contrato. É você conseguindo. Até mesmo realizar um sonho. Assinando um compromisso. Assinando o seu contrato de trabalho. Ou até mesmo você conseguindo o seu objetivo. É você ficando noiva. É você se casando. Eu vejo algo aqui maravilhoso. Chegando no seu caminho. E a carta que fecha o jogo. É a carta da luz. Representando. Que a luz das estrelas. A luz da Cigana estrela. Ela vem para iluminar o seu caminho. Trazendo. Olha. Portas abertas. Felicidade. Realização. Sucesso no seu caminho. Em todas as áreas. É uma mensagem muito especial. Que a Cigana estrela. Ela traz para vocês. Para os próximos sete dias. É uma mensagem maravilhosa. Representando que vai dar tudo certo. Para vocês. Para os próximos sete dias. Então meus queridos. Esse foi o vídeo de hoje. Com três mensagens especiais. Do seu Zé Pilintra. Com a Cigana do Ouro. E com a Cigana estrela. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aí o like no vídeo. Porque o like. Ele é muito importante. Para o crescimento do canal. Muito obrigada. Meus queridos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.